Noite de festa e celebração no auditório do Tribunal de Justiça do Piauí. Um grande público esteve presente para prestigiar o ato de reconhecimento do resultado das eleições de 2014 na presença de familiares e amigos. A dúvida, a incerteza, a corrida eleitoral, tudo isso ficou para trás. À noite de hoje, esta diplomação confirma que cada um dos políticos aqui presentes e que foram diplomados, cumpriram a rigor todas as etapas e formalidades da lei eleitoral. E por isso, estão aptos a exercer o mandato a partir do ano que vem. Eu, Marcos Mello e a TV Antana 10 fomos conversar com alguns desses eleitos e reeleitos do Piauí. Um dos mais prestigiados presentes ali foi o deputado federal Fábio Abreu, do PTB, que falou sobre a sua opção de assumir a Secretaria de Segurança do Estado do Piauí. Se a nossa proposta principal é segurança pública e está à frente hoje da segurança pública ou no próximo ano como secretário de segurança, eu entendo que contempla essa necessidade à medida que a gente for obtendo sucesso, que é o que a gente espera. Que a gente consiga controlar esse grande problema que é a falta de segurança, a decadência da nossa segurança pública e que consiga normalizar essa situação e a partir daí a gente consegue fazer com que as pessoas que estão nessas dúvidas com relação ao ir ou ficar, achando melhor o ir ou melhor eu ficar, elas vão tirar essas dúvidas. Eu tenho a certeza de que vai ser muito melhor para nós e para a nossa sociedade e a gente conseguir resolver esse problema da segurança pública. Bem, e aqui é o privilégio do repórter. Ao meu lado, as três, vamos dizer assim, mais poderosas políticas do Piauí e as mais belas do Brasil, certamente comprovadas até por votação em revista, em site. Ao meu lado, a vice-governadora eleita, Margarete Coelho, também Regiane Dias, eleita deputada federal, Irassema Portela, do Partido Progressista, também deputada federal. Eu vou começar, traz para cá, Medrado, que eu vou começar aqui pela vice-governadora eleita. Qual o papel que a senhora espera desempenhar a partir de agora pelo povo do Piauí neste novo governo do Estado? De vice-governadora. O povo me elegeu para isso, me elegeu pela primeira vez uma mulher e eu vou procurar honrar cada voto recebido. Foram 1 milhão e 58 mil votos. Então isso realmente é uma votação histórica, uma chapa histórica. E o que me resta é agradecer muito ao meu partido por ter me dado essa oportunidade. agradecer imensamente também aos partidos da coligação que me receberam com tanto carinho, que entenderam a necessidade das mulheres estarem representadas politicamente por mulheres e agradecer ao povo do Piauí, agradecer sempre. E isso eu vou agradecer trabalhando, honrando cada voto, com ética, com muita dedicação e muito trabalho. Eu vou ficar aqui entre as duas, mostra aqui, Medrado, para não dar as costas a ninguém e conversar com a deputada Regiane Dias. Deputada, há uma expectativa de muita gente que quer a senhora em Brasília, trabalhando lá. O que falar para essas pessoas e o que a senhora acha desse novo desafio? Primeiro, eu não poderia deixar de iniciar essa fala minha agradecendo a Deus em primeiro lugar, porque sem Ele nada podemos fazer, né? E todo o mérito, com certeza, quem me conhece, eu sou uma mulher de muita fé, né? Eu deposito a ele. E agradecer ao povo do Piauí pelos votos que vêm me dando desde a eleição de deputada estadual, com um destaque muito grande. E só tem uma forma de a gente retribuir, tudo isso é com muito trabalho, um trabalho honrado, trabalho digno, trabalho que possa verdadeiramente repercutir na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Porque é isso que o povo do Piauí espera, espera dos seus governantes, espera dos seus representantes políticos, né? Que mudem, continuem mudando essa realidade. Então, assim, eleita deputada federal, claro que a expectativa minha também é de poder assumir lá na Câmara, como também quem votou. E eu tenho me preocupado muito com isso. Mas nós estamos vivendo um fato novo aqui no estado do Piauí, que é público e é notório, e que nós estamos mergulhados numa crise muito grande, né? Uma crise administrativa, uma crise financeira muito grande. Então, nesse momento, acho que é hora de darmos as mãos, não olhar para a co-partidária, é hora da gente se unir, né? De todos os políticos se unirem no melhor para o nosso povo. Então, eu costumo dizer sempre, eu sou uma soldada do povo do Piauí. Deputada Direção da Portela, que vai para o seu segundo mandato. Deputada, o que continuar, o que a senhora vai continuar nesses próximos quatro anos? Bem, o meu maior desafio é fazer um segundo mandato melhor que o meu primeiro. Durante essa campanha política, eu apresentei um plano de atuação parlamentar que eu quero cumprir rigorosamente. Esse plano de atuação parlamentar, ele visa as questões da mulher, da criança, questões como mobilidade urbana, infraestrutura no geral, saúde e educação. E eu tenho certeza que, aliado ao nosso governador, o velho em Bom Diaz e ao nosso presidente Dilma, eu vou ter sucesso na questão desse plano de atuação, na realização desse plano. Novidade no PMDB, o deputado estadual Zé Santana também falou de suas expectativas para o ano que se inicia. Eu acho que esta expectativa de ser um ano de dificuldades acaba sendo um desafio cada vez maior para que a gente possa, de fato, aumentar os nossos esforços no sentido de que, na prática, nós possamos fazer algo para minorar esta dificuldade, para fazer com que, de fato, nos surpreendamos e o 2015 possa ser transformado de uma dificuldade, uma vitória, uma realização e um crescimento que eu espero que a gente, na verdade, eu acho que a melhor receita é essa. Muito trabalho, muita dedicação e, acima de tudo, firmeza de compromisso e de posições. E aqui ao meu lado, o José Amaury, do PROS, que foi diplomado hoje e, eu acredito, bateu um recorde. Tem uma curiosidade aqui no Piauí. Ele é suplente de dois senadores. Amaury, aumenta a responsabilidade? Como é que você enxerga essa situação? Não, suplente do senador Ciro Nogueira, suplente do senador Elmano Ferre. Só aumenta a responsabilidade. Sou suplente de dois senadores, dois bons senadores. E o suplente, na verdade, ele está aí para atender a necessidade quando for chamado para substituir o senador. Portanto, estou aí no ponto para assumir qualquer um dos dois. Bem, já que o senhor é suplente de Almano Ferre, Ciro Nogueira, o senhor acredita que, em algum momento, pode ir até o Congresso Nacional, ocupar uma cadeira no Senado? Olha, veja bem, o suplente está aí para isso. Pode ser que, a qualquer momento, seja necessário. E, portanto, se for e se houver, estou aí a posto para assumir qualquer que seja delas. Já os deputados reeleitos, Marcelo Castro, do PMDB, e Assis Carvalho, do PT, agradeceram os votos e falaram dos desafios do novo Congresso Nacional. Todos os dias estou lutando para melhorar a qualidade de vida do povo da minha terra, do meu Estado. E eu sou muito grato por essa confiança que me é repetida mais uma vez quando fui reeleito com uma expressiva votação, mesmo com muitas adversidades, com muitas dificuldades. Mas estamos aqui para continuar lutando em defesa do meu Estado. 2015 se pronuncia um ano difícil. Imagine você quantos políticos vão aparecer nesse negócio do petróleo. E a Câmara vai julgar. Quem vai julgar? Somos nós. E isso é constrangedor. Mas é uma função que a Constituição nos dá e que nós vamos ter que cumprir. O senhor está preparado para julgar algum colega envolvido nesse caso? Com absoluta tranquilidade. E lhe digo aqui, vou vaticinar, não vai escapar nenhum. Todos aqueles que forem flagrados, que forem denunciados, que forem pegados com a mão na botija, roubando o dinheiro público, vão todos ser mandados cassados. Quer a prova? A semana passada nós votamos lá com o André Vargas. Quantos votos foram pela cassação dele? 359. Quantos votos foram pela cassação dele? Só um. Num petista aqui do Ceará, o Zé Aí. E nenhum mais. Não sei nem como é que ele tem essa coragem. E não sei nem como é que ele está se ajeitando com os seus eleitores lá do Ceará. Já o governador eleito do Piauí, Wellington Dias, fez questão de falar do novo momento político do Estado. Governador, o senhor foi diplomado hoje ao lado de muitas pessoas que não estiveram com o senhor na campanha. Como é que o senhor está enxergando agora este quadro político, essas forças, esse realinhamento a partir de 2015? Como eu disse, a eleição terminou. Agora, todos nós temos responsabilidades com os 3 milhões e 200 mil pessoas aproximadamente que vivem no Piauí. Nós vamos estar no executivo, como quem ganhou a eleição, cuidando de ações em 224 municípios de todo o Piauí. E quero me dedicar, e com certeza, da mesma forma eu sei, a Assembleia, a Câmara Federal, o Senado Federal, ou seja, todos vamos atuar, trabalhando, cada um fazendo a sua parte.